Estadual, a mulher meu amigo, é topada, está valendo o Galvão! É bem galera top, por um tempo já está rolando e lá é na arena que eu conduzo os autores do gol foi Ricardo, pelo Vasquinho, e o Índio, que é o Henrique pela equipe, é da Lagoinha. Tudo igual a um, segue rolando aqui na belíssima arena, erro do Palmeiras, 1x0 vai vencendo o time, erro do Fluminense. Essas são as emoções do futebol 2022, o melhor sem dúvida vai acontecendo por aqui, tira a tampa, é show amigo, é as emoções do futebol 2022, sem dúvida alguma. É a primeira edição da Copa Municipal, que vem sobre os cuidados, a organização de um filho do Castelinho, Elcio do Minibox Lívia, e o Toto André. E aí amigo, para dirigir o Zona do Arbito, Paulo SD, Chico em Variedade, o Timão do Arbito, que é a Associação de Árbitro. E os nossos patrocinadores oficiais, que tiveram essa iniciativa, de promover esse bate campeonato, olha o menino, chegou o Caicão, deu um tapa nela contra a marcação, a bola saiu, é lateral para a equipe. Perda o Fluminense, quem vem para a conversa é ele, que traz o número 5 do short, deu um tapinha nela por ali, olha lá a entrega do Camisa 17, entrega por dentro, quem sobe, quem chega por ali, o Jô Besson. Acabou dando o goleiro, a batida de longa distância, a bola foi pela linha de fundo, é um tímer de meta que pertence à equipe, Erdo Condorou. Olha, tá aí, você que vai chegando agora aqui no Campo do Palmeiras, seja bem-vindo, aquele abraço a todos, para você assistir o melhor do futebol, ao vivo e aqui no Campo do Palmeiras, a primeira Copa Municipal de Futebol, que tem o apoio de Edsono Tontônio, Amanda Gentil, Daniela Modipai, vereador Rafael Torres, Neto do Natal, beleza? E Água Cristalina. E aí, galera, não sei não, né Neto? Vai acontecendo e você vai se ligando nas emoções. Esse é o seu palo, mas quem errou essa parada aí foi eu, vamos ser do outro. Foi? Vai acontecendo, parpitou um bolão na área, Erno Toque por ali, a bola foi desviada, o lateral do Condorouro, amortece no peito por ali, o menino do Jogeson, tenta sair da marcação, ou seja, por ali o Alisson. Camisa número 10 tentando fugir da marcação, e no toque o quarto parou e marcou irregularidade, vem bola e direção, campo de ataque. Vem bola para o ataque do Condorouro, olha lá e pega, Erno Peita deixa de ir, ligou com o Alisson, Alisson faz a belo toque aqui pelo meio, Balvinho agora do coxão, bola, meteu bola, deixando um pouquinho mais de lado e virou a despensa, ele arriscou, errou o alvo. Jogou o pelo ali de fundo, o menino joga isso, portanto, é tiro de meta, Netão. Para aí, rapaz, na lateral. Verdade, Gavão, tá aí, chutou bonito, mas a direção da bola foi pra fora. E continua 1 a 0 por Luminense. Só divide os dois. Vai vencer no final, 1 a 0, gol de Kaique, camisa número 11. O toque foi feito, vai tirando o zagueiro, o Jonas, tentando por ali o Gustavão, domina, domina o camisão 9, cento rápida da equipe do Fluminense. Meteu bola, no vazio, pinto forte com a zagueira, domina o Alisson, traça e julga no topo com o Alisson. O Alisson gira, lá pelo lado esquerdo ele domina, pra sair pro campo de ataque, deixa de ir com o Alisson, ele consegue. Vai, Palmeira, que é pra suda! Vai, Palmeira, que é pra suda! Com o Duro já fez o cruzamento, Orlando lá em cima, do Carlos que vira de qualquer maneira. Então toda a mina pra tentar sair julgando, chega junto, bate, bate, rebate. O Alisson dá um tapinha nela, entrou com o Jovenson. O Alisson, o Alisson, o Alisson, para, volta, jogada, pra poder, sem dúvida, uma cobra a palpa, com o Orlando, camisa número 12. Erro que deixa pra ele, pra Jovenson, caliza número 15. Eu já tô no local determinado pelo Alisson, vem pra cobrança, o caneta direita. Lá, se começa a bola na área, já correu, levantou, olha lá, vai te dar um bolão lá em cima. Olha o toque, Alcione, ela te virou, olha o toque. E primeira bola quente por ali, o goleirão, a gente pegou em dois tempos. Beleza, agora vamos bolar, sai o goleirão, tá resumindo o lance, pé pedão em dois tempos e tá aí. Você que vai chegando aqui na Arena, Palmeiras, 1x0 pro Fluminense. Continua o jogo, Galvão, tá bom demais. Olha a placa, seu netão, segue rolando, tá valendo, por ali, o de volta. Alagoinha, virou, que deu um legal, chame. E o menino que caiu a cada vez do greve, encheu o pé pra fazer, pra cima do Vasco. Dois a um, vai vencer o time da Alagoinha, andar no estádio, Manoel Vincenzo, do Conduru. É no toque, toque, na bola, no tic-tac, no tempo, confira comigo, tem, tem, tem o placaroso. Vai acontecendo, amigo, aqui na Beleza Arena, 1x0 pro Fluminense. Isso era pra equipe do Conduru, o Jonas teve ali a oportunidade e acabou adquirindo este campeão, né? É tiro de esquinado, tiro de esquinado, seu neto. Tem bola na área, portanto, quem se aproximou ali, pro local da cobrança. Vamos ver o goleirão, já apareceu lá o nome. É o cabelo dando certo, é o Henrique. Já tá posicionado, autorizado, vai cavar por baixo lá em cima. Henrique, essa bola tem que ser forte. O goleirão abraçou o filho, né? Não deu rebota, tava impressão que nem larga ela. É, o goleirão tem a estatura alta, viu, Galvão? Entra aí. Foi punido na bola, pegou e já saiu ligando ali contra o ataque. Mas o Bandeirinha tá dando ali no Jago Badani. A bola saiu, né? Então, pra onde tu, Galvão? O Bandeirinha tá em cima do lance e a bola já tinha dado uma volta por fora. Ela foi boa. É, a bola já tinha escapado, fez o arco. E com certeza, galera, o tiro de meta já tá confirmado. Que é velho menino Carlos, zagueiro novo, chegando aí no mercado agora. Mercado da bola. Olha lá, entrega, recuperação do Fluminense. Tenta alongar o toque, abertura com a Naílce. Ele domina, tenta descolar espaço pro cruzamento. Chega junto à marcação, marcação do Lezinha implacável. E no toque, ele ficou de frente, deixou um pouquinho mais atrás. Agora vem o toque por dentro. Olha lá, a entrega é pelo meio. Tenta desarme, consegue desarmar a equipe. Sofre falta por ali o Alisson. O ato parou e marcou. E antes da bola sair, a galera já quer a bola lá de volta. O Bonito e Ganduna, eficiente, é isso, né? Que nunca falta a bola aqui na lateral. É, pega, amigo, é show. E vale três pontos. Vale três pontos. Que com certeza, quem conseguiu os três pontos, logo no primeiro jogo, ou no segundo, qualquer jogo, né? Não tenha dúvida, que é super importante pra classificação. O Palmeiras e Maturé dividiram os pontos. Vem o Orlando, olha lá. Fez a tiradinha e sofreu falta. O ato parou e marcou a irregularidade. Por ali o Kaique acabou cometendo irregularidade. Por ali, na dica linda, levou a pior. O lateral da equipe derrotou. O Nuru. O Coré é maior, mas tem que ficar pra cabecear. Não, já os bate de tremendo. Calma, o Zague não chegou ali, meio forte. O maljuizão tá em cima do lance. E marcou a falta, tá certo? Olha o patrocínio especial. É da nossa futura deputada federal, Amanda Gentil. Do nosso grande amigo, Adição do Totonho. E da nossa deputada estadual, Daniela. E, Mote, Paironi Farra. E vereador Rafael. Já tá? Tudo ok? Dá pra falar mais um patrocínio? Dá sim. Patrocínio da Água Cristalina. Chauzete. E vamos que vamos. E a Lagoinha fez o terceiro gol, amigo. Três pra Lagoinha, um para o Vasco. E bala na área. Ela faz seis para o gol. E se perdeu pela indifunda, Bola do Eurjobson. É um tiro, Eurgemeta. Que pertence à equipe. Eurdo Fluminense. Portanto, amigo, lá no Manuel Messias. A equipe de Lagoinha vai dando show. Três a um pra cima no Vasco. O Salvador tá com um sorriso lá. De orelha a orelha. Mesmo a equipe dele vai perdendo aqui. Mas o deflante, uma expectativa de empate. E vai sorrindo com o resultado lá do Manuel Messias. Quem sobe, quem chega. Recupera a posse de bola por aqui, o Paulo. Domi e Lúbios, uma bola, vai tentar sair da marcação. Eu não sei exatamente, agora eu tinha o palo. A recuperação daqui do Fluminense. O Gustavo Tomina tenta se projetar, meteu bola. Era em profundidade aqui pela ponta esquerda. Era na canhotinha, tentava por ali. O Caíco autou. Era o único gol da partida até aqui. Recupera a posse de bola. Bate nela de qualquer maneira. E chegou junto. Por aqui o Camisa 5 do Fluminense desviando pela linha de lado e lateral. É, bola rolando é show, amigo. Fluminense, boom, zero. Vamos para a equipe, Erdo Conduru. Alô, você, seu Antônio, que está na capital bandeirante. Aquilo abraço, todo jogo, meu parceiro. Segue rolando, está valendo. Tapa na bolagem por ali. Ô, Jones, recupera a posse de bola por aqui. A equipe, Erdo Fluminense. Erdo, o Dinho. E quem fez para o Palaguí foi Bidu, amigo. O craque da Lagoa Nova encheu o pé para deslanchar. O time da Lagoinha deslanchou, fez o terceiro gol. E aí a partida aí já passa a jogar com regulamento debaixo do braço, né? O resultado já é debaixo do braço. Portanto, dois gols de vantagem no grande do jogo como esse. Na maioria das vezes mata no contra-ataque. 20 minutos no segundo tempo. É isso, filho? Confirmadíssimo aqui. Essa informação chega para a gente aqui. E a gente manda para a galera. A gente tem os nossos repórteres espalhados por aí. Vem bola em direção ao gol. Erdo, guarda-meta do Condorou. Pode pintar o gol para ampliar para a equipe do Fluminense. Tem doutor em teu caminho número 15. Já está autorizado. Quem vai partir aí? Ele disparou direto. Ele explodiu. Erdo na barreira. E caprichosamente sai pela linha de lado e lateral. Por aqui os mais dois árbitros, né? Ficaram aqui na expectativa. Só no apoio a Edmilson. Que trabalhou ontem. E o Tibério. Que também trabalharam ontem. Está no apoio por aqui. Vai acontecendo e a galera vai curtindo esse grande jogo. Então, filho. Já passa a lista dos outros jogos do final de semana que vem. Para poder a galera já sair daqui imperado e saber quem vem. Para as quatro linhas, sábado e domingo. Aqui na arena do Palmeiras. Nem os netos. É verdade, Galvão. Próximo final de semana já tem jogo novamente. Vamos só saber quem é que vai jogar. Já está aqui a tabela. Aqui a eficiência, meu parceiro. Rapidez, agilidade. O meu amigo filho. O homem é um flash. Segue o Rolani. Quanto o filho de... Vasco e o Trisodela. É, Vasco e o Trisodela no sábado, dia 28. Central e os dois baixões da Lagoa, né? No dia 29, aqui na Beleza Marana. Portanto, galera. Baixão da Lagoa, ou seja. Vasco e o Trisodela no sábado, dia 28. E no domingo, dia 29. Os dois baixões. Baixão Grande e Baixão da Lagoa. De manhã, amanhã. É, de manhã, tudo em folga. Essas são as emoções do futebol 2022. Segue Rolani, bola na área. Sobe ali a zaga, tira de qualquer maneira. Recupera a posse de bola. Tãozinho pra dominar. Olha lá, vem bola em direção. Rá área. Vai tentar a pocheta. É, o senhor não quis arriscar. Segue Rolani, tá valendo. Tapinha na bola. Rú. Essa aí não passa pelo Luciano. Luciano domina. Já trabalha com o Andinho. Andinho tenta fazer a abertura. Recupera o Orlando. Orlando trabalha com o Joves. Só o Joves faz a abertura. Com o Paulo. O Paulo dominou. Tudo em 300 metros. E pegou o Curtinho. Tenta ali a transição. Por um lado tenta. Pura no Tóquio. Novo Sanduícho. Arco Paralho. Zornar com Riga Netão. É, o novo meio de Campaí. Chegou. Fijão forte. O Juizão tá em cima do lance. E marcou a falta. Calma, calma. Olha a patrocínio especial. É de Edson do Tantônio. Daniela. E a Amanda Gedil. Nossa futura deputada federal. E também do nosso vereador Mojipari. Do nosso vereador Rafael Torres. É. E também da Chaves Net. Comercial Cabral. Do vereador Neto do Natal. Mini Box Lívia. Micelândio Autopeças. Junto com a gente, Galvão. E Lani Farma. Vai lá, Henrique. Vai. Segue rolando de verdade as emoções do grande jogo. Tapinha na bola pro Alidio Andio. Faz o tanto pro Fluminense. Lá pelo lado de Seria. Pelo lado direito. Pinto o Cora. Tem recuperação. Olha o raio. Não tapinha na ela. Por lá curta. Tenta ali a recuperação mais uma vez. Bola no ataque. Olha o Fluminense. Pode ampliar. Um direto. Ele explodiu na trave. Sobrou. Pode pintar. Explode mais uma vez na marcação. Ela volta. Domina por ali o Caique. Tenta sair da marcação. Consegue ganhar mais dois. Ganha com falta. O arco do Parque. Marca bola caprichosa. Marca bola caprichosa. Seu neto. Ela explodiu na travessa. Não sei se ele foi em cruzado. Não sei se ele foi em cruzado. Meteu mesmo do gol. Você que foi uma bolona pegando um tal de tráfego. Por sorte. Não fez o segundo gol do Fluminense. Tá certo? Ele mexeu o pé. Com plena convicção. Quer fazer um golaço. Segue rolando. Olha lá o menino do Paulo. Mete bola em profundidade. Pelo quase. Pelo igual o Sione. O Sione domina o raço. Deve trocado na alta final. Joga lá pro ataque. Lá em cima subia. Por aqui o Kaique tem recuperação. Olha o toque. Pode ter tão bolão com garotinho de trás. Número 17. Domino girou. Tentou sair. Fez o toque. Abertura aqui pelo lado. Eu tirei. Dá um fulano. Gormbo tenta sair. Saiu do primeiro. Se projetou. Deu tapinha por dentro. Deu bombeira. Recuperação daqui do Fluminense. Olha lá. Arrumou pra boa. Vai invadir. No toque. Pinto um corte por ali. Domina pra sair. Jogando com o Paulo. Paulo tenta sair da marcação. Saiu bem do primeiro. Se linda pro golpe de ataque. Com ela dominada. Ele acabou tocando ali atrás. Ele já tinha passado ali na bola. Essa é verdade. Quando ele passou ali na bola. A bola veio nas costas dele. Ele é lá. É verdade Galvão. É verdade Galvão. A bola ia passando. Mas pegou na costa dele. Aí não teve mais como voltar. Tá certo? Vem aí o menino Kakai. Kakai. É camisa número 9. Daqui a pouquinho. Era na equipe. Era do Codoro. Era no. Toca a bola. Acabou fugindo pela linha. Saiu dois. É esse que eu tenho. Portanto. É aí o Kai Kai. Não é o Kaká não. O Kakai. É rapaz. É você migrado. É o filho do comandante índio. Vai sair portanto Orlando. É isso? É. Tem bola na área. Olha lá quem soube. Tentou por ali o corte. A bola acabou escapando. Ele deu o instrumento. Ele trabalhou a cesta. Tá sinalizando irregularidade. Vai sair daqui a pouquinho. Ou seja, vai pintar a substituição. Daqui a pouco. Quando a bola escapar. Quando ela sair. Segura só um minutinho. O filho da carreira. Tu fala lateral. Não segue o Orlando. Tá valendo. O filho da carreira. Entrada. Como você. Como é que vai se portar depois. Dessa substituição. A equipe do Condoru. Olha lá a entrega. O Vasco diminui. Orlando. Onde é que vai se. Lá. Luma no Messias. Conde Ricardo. Segundo Conde Ricardo. Segundo do Vasco. Três pra Lagoinha. Dois pra equipe do Vasco. Segue rolando. Tá valendo. Olha o Anaílson. Olha lá a entrega. Tapa na bola. A bola vai escorregando. Ela vem aqui. Chega junto aqui a marcação. Não toca a bola. Escapa. Não conseguiu o domínio. O Gustavo. Camisa número nove. Quem vem pra cobrança? Errou camisa onze. Houve aqui a recuperação do Fluminense. Olha o Gustavo. Dominou. Arrubou na boa. E já deixou um pouquinho mais atrás. Trabalha com o Doutor. O camisa número dez. Dá o tapa nela com a Anaílson. A Anaílson vai tentar o domínio pra equipe do Fluminense. Lá frente a arrumar de cabeça. Se desequilibra. O ato viu. A irregularidade parou e marcou. Diga, Netão. É o juizão que tá em cima do lance. E marcou uma falta aí. Tá certo. E tá lá um jogador caído no chão. Agora vamos de patrocinadores. Apoiadores. Desse grande evento da primeira Copa Municipal de Futebol. A nossa futura deputada federal, Amanda Gentil. Nosso grande amigo e companheiro Edson do Tropônio. Daniela, deputada estadual. Modipai. Vicilânio. Autopeças. Minibox Lívia. Cerâmica Batista. Vereador Neto do Natal. Vereador Rafael Torres. Comercial Cabral. Chaves Net. É, João. Água Cristaline. Moatipai. E Lani Farman. Tá lá o rapaz. Eu também vou filmar. Caiu ali. Num lugar muito ruim, viu? Desapropriado. Que nem de nome, Galvão. Fora do campo. Aquela pizzarrinha ali, meu irmão. Não sei não. Tá bem, então, filho. Tá lá ainda caído. Essa é a primeira Copa Municipal de Futebol de São Domingo do Maranhão. É. Começou ontem. E hoje tá bonito. Lortado os quatro cantos do campo do Palmeiras. Então, esse é o espetáculo do futebol, Galvão. Só com nenhum aí. Só mei um preto. Então, a substituição saiu. Paulo entrou. Eduardo. Negócio ali que você é com a mão. É, galera. Vai acontecendo. Você vai se ligando. Você vai curtindo. As emoções da Copa Municipal. O que vai acontecendo? Vai ter o Fluminense desse grande jogo. E já tá tudo certo, tudo ok. Eu fui aqui a comunicação dos árbitros. E já tá autorizado por Fluminense. Você vem pôr lá na área. Olha lá o toque. Cabecinha, arrumadinha. Com o Andinho. Andinho tentou por ali, por dentro. De repente o corte, ele volta. Deixa um pouquinho mais atrás. Rasga no vinho da botina. Tapinha na mão do Zagrão. Alcione. Lá em cima. Quem sobe, subiu o Jogerson. A bola vira. O Arsson, o Arsson domina. Essa bola por ali, o Caicai. Ah, fez a abertura. Olha lá, o Henrique fez o toque. Caicai levantou na área. Bola perigona. Ela vai passando. Meio exceção. E o goleirão já complementou. Dominou e ligou direto. Se manda, doutor. Com ela dominada. Se projetando. Lá pela direita. Regou a bola curta com o Anahilson. O Anahilson domina. Tanto é geral. Ele vem pro arco. Já tirando ali o primeiro marcador. Ele deixou um pouco. Mas deixou no vazio. Henrique. Ele tá piano. Segue rolando. Tá valendo. Eduardo. Ele. Ele deu no vazio por aqui. O Anahilson. O domínio por aqui. É do Gustavo. Gustavo tenta trabalhar. Jogada com o garotinho. Me traz aqui o número 15 do Fluminense. É você ligado. O garotinho é o César. Ou seja, Celso, né? Tentava o domínio por aqui. A bola acabou escapando. Mais uma vez. Neto. Vamos lá. É isso aí, Galvão. Entrou aí o Celso, né? Conhece ele como o Bodão. É. Já tá aí. A camisa número 15 já entrou. Pelo Fluminense. Vamos de jogo, Galvão. Henrique. Segue rolando as emoções do segundo tempo. Vai tentar o domínio lá do outro lado, Doutor. Domina. Tenta sair. Marcação forte do JP. O ataque feito por dentro. Por ali. Tentando a progressão Celso. É a deixadinha curta. Com o Fluminense. Ele domina o setor de ataque. No campo de ataque por ali. Tenta sair. Tenta se mandar lá pelo lado direito. Pisa na bola. Fica difícil ali. A passagem lá pelo corredor direito. E no toca-bola acabou sendo desviada pelo ali de lado. E tá sendo sinalizado aí favorável a equipe. Erdo. A equipe Erdo Conduru. Ou seja, do Fluminense. E segue vencendo pelo placar de 1x0. Lá no Manuel Messias no Conduru, galera. Vai dando lagoinha. Vai dando lagoinha. Pensando aí pelo placar de 3x2. Segundo as informações dos nossos repórteres. Que vai mandando pra gente todas as informações de tudo que de melhor vai acontecendo por lá. Vai dando lagoinha, amigo. Vai dando o time do bate-rede. As emoções vão acontecendo por aqui. E você vai se ligando. Tem bola na área. É fechadinha. Subiu o goleirão por ali. Ele já tinha passado batido. A zaga chegou complementando. Recupera pra sair. Velocidade. Olha lá o derrote. O lançamento. Quebrou na marcação. A Naísson volta pra refazer. A reconstrução. Recupera a posta de bola. Dá o tapinha. Dá lá pé, rotura. Lá pela virida. Vai se projetar pra combater o ataque com o Fluminense. Já se manda Celso. Vai refletindo de bola. Pra Gustavo. Chegou junto. O jogador, camisa do meu 17, vem na potência, vem na velocidade, nível 1, nível 2. E o meio de campo não quis saber de brincadeira. Dá aquela fotazinha leve aí. Mas pegou carro. Pão amarelo. É Andil entrou na caderneta. Erdo hábito. É você ligada. Você curtiu minhas emoções. Erdo o melhor futebol acontecendo por aqui. Erdo a Irina. Eu tô palmeira. Que vai ser no palco dessa festa linda que o sol futebol proporciona. E o nosso parceiro Altemar, nosso câmera, vai registrando. Com sua câmera exclusiva, diferenciada. Ele falou um seguinte pra mim, Galvão, vou testar a minha câmera. É, vai, Couto, sem dúvida alguma. É estranho. Esse momento diferenciado dessa festa linda que o sol futebol proporciona. Aqui na Arena do Balneiros. Olha lá o Conduru, se dá mais junto. Vai batido, zagueirão, afasta. Joga pela linha de lado, é lateral. Que pertence, ou seja, tiro de campo que favorece a equipe do Conduru. É aquilo que esquinarga. É o escanteio da bola na área. Instante. Por aqui no banco de reserva, o grande alemão. Na expectativa. A disposição do comandante. Derrubo do time do Conduru. Vem, bola na área. Pode pintar um bolão, bola baixa. Pinto o corte, facilita ali o trabalho. Olha lá, ele curtiu. Vai marcar, está marcado. Ordói vai dominar, gostar, passar aí na esposição. Já tentou, mas acabou. É deixando ela no vazio. Pintou o corte por ali, chegou junto. Pro camisa número 11. Erdogan no Tapanela, jogando pela linha de lado. O lateral é da equipe. Erdogan Fluminense, já autorizado e cobrado. Segue rolando. Olha lá, vai sair na cara do Guto. Entrou por ali, o Vudizil. É escanteio lá pela esquerda. Ampar a equipe. Erdogan Fluminense. No toque, toque da bola, no tic-tac, no tanto colo. Vire comigo, placa do jogo. 1 a 0, vai vencendo a equipe do Fluminense. Aqui na Belice Mareira, Erdogan Palmeiras. Já está autorizado, vem bola na área. Vai escorrega, bolão lá em cima. Olha lá, o Fluminense no ataque. Abraço firme, o jovem goleiro Erdogan. Segue rolando, está valendo. Quem sobe, quem chega. Olha lá, recuperação. Houve por aqui a recuperação do Fluminense. Mas antes, o ato viu irregularidade. Ou seja, tem jogador no chão. Atarou o jogo para ver o que realmente aconteceu. Vai lá, seu neto. É isso aí, está lá. O jogador caiu, o jogador do Fluminense. E que nem a regra fala, não pode correr o jogo com o jogador caindo no campo. Está certo? Olha a patrocínio especial da nossa futura deputada federal Amanda Gentil. Da nossa deputada Daniela Edson do Totonho. Nosso grande amigo. E vamos lá, Gavão, vamos para o jogo. Vai acontecer e você vai se ligar nas emoções. No toque, toque da bola, no tic tac do tempo. Confira comigo o tempo. Placa do jogo. Na marca dos 25 minutos. Mais 42 segundos. Cravadinho, cravadinho. Vai dando o Fluminense. 1 a 0 aqui na Belice Marela. Por ali, houve irregularidade. O Arthur Paroi marcou. Vem, substituição. Vem aí o Camisa Manuíza. Vai para cima. Vai, vai. Vai, que do flusão. Vem aí o Francisco daqui a pouquinho. Olha lá. Se desdobrou do jeito que pôde por ali. Mas o Camisa 7. É o Kaique que está no chão, galera. Vamos ver. Por ali. Se tem condição de jogo ainda. O Arthur vai conferir de pertinho por ali. Tenta a recuperação. Vamos ver o patrocínio, seu net. Patrocínio. Direção do Tontônio. Morte e pai. Daniela, deputada estadual. A banda gentil. A nossa futura deputada federal. Patrocínio também. Comercial Cabral. Micelão de Autopeças. Minibox Lívia. O vereador Neto do Natal. Vereador Rafael. Comercial Cabral. Chaves Net. E Água Cristalina. Atrocinamos. E Lani Farma. Lani Farma. A melhor e maior farmácia da região. Daniela, meu peito, vai embora, moleque. Vai embora. E vem aí o Francisco. Ele vai mandar no jogo. E vem aí o Francisco. E vem aí o Francisco. E vem aí o Francisco. Essas são as emoções. Ele é o melhor futebol da região. Olha o troca. Tem uma tiradinha. A sensação não chegou na dividenda. Tapa na bola. Perto não vem mais. Vem no vazio. Recupera a posse de bolo. Tricolor. Tenta sair da marcação por ali. Olha lá que bolão. Cai, cai. Com ela dominada. Olha a entrega. Vai bater, bater, bater. Explode. Sobra o pinto. Batei. Batei. Cacai, cacai, né? Cacai chegou. Tá certo? Invadiu a área. Goleirão. Deu o rebote. Tá lá. Tá lá e tá o jogo. Um a um no placar. E lá no Manoel, o Messias não condurou. O Vasquim acabou de perder um dos seus atletas. Foi expulso sério. Perdendo de três a dois e com um a menos. Ficou um pouco mais complicada a situação. Tem que ir pro Abafa. Vai se negando. Vai curtindo. Com o Nuru. Vai lá. Tá pegando fogo. Com o Nuru empatou. Com o Raio. E no rebote. Ele encheu o pé. Pra fazer. Um a um. Depois tá bom arrancado o caicai. Tão sabendo que o Nuru tá com um sorriso largo. De orelha a orelha. Porque viu? O menino. Tá esse show. Nessa recada. E a explosão. O goleiro largou. E o Raio soltou a mama pra deixar tudo igual. Nunca pra trás. Não vai pra trás não. Não vai pra trás não. Chega lá lá. Bola curta. Palmeiras por aqui. O garotinho não tá pra dela. Mas jogando tá pra trás. Foi por lá. Foi por lá. A bola do Leandro. A bola do que pertence aí. A Lúdip. Que acabou de tomar o gol no empate. As emoções vão acontecendo por aqui. Bola tocada por baixo. Olha lá a entrega. Isso aqui é a falta. A raza. Tira de qualquer maneira. Tem recuperação. Pê do toco. Ela no comando. Ela meteu bola pro garotinho Gustavo. Gustavo pê do toque. Faz o toque aqui pelo setor de meia. Meia esquerda. Arredondo com o doutor. Centralizou o patinho. Bateu em cima do goleirão. Que vez ali o toque. Ela tem recuperação. Olha lá. Zaga tira. Tem sobra mais uma vez. Zola o Fluminense que é o gol da desigualdade. Se tiver canhotinho pode pintar o bolão. Recupera. Passa aí jogando o time do Codoro. Lançamento. Bola perigo. Zãozinho. Licençação. Não foi preciso. Trabalha com a danzinha. Dá o tapinha dela. Curtiu. Arredondo aqui pelo setor. Com o camisa número 5. Garotinho que traz sem dúvida alguma. Alegria de jogar futebol. Como um dos volantes da equipe do Fluminense. A garotura lá pro lado. Direito. Olha lá. Jonas estica o pé. O charito da equipe do Codoro. Fila ali de lado é lateral. Diga, Netão. É isso aí, Lovão. Zagueirão não quer saber de brincadeira. Agora tá de 1 a 1 no placar geral. E tá aí. Não quer saber de brincadeira. Bola pro Mato. Que gira de campeonato. Fica, Lovão. E vamos que vamos. É, Netão. Um ponto é melhor do que nada. Pode ter certeza que um ponto vale. Mas vale muito. Eu já vi meu tricolor paluxa perder o campeonato com o fato de um ponto. Um pontinho. Um ponto vale muito. É você, negado. E as emoções acontecendo. É no toque, toque da bola. No tic tac do tempo. Que você vai conferir com a gente esse grande jogo aqui da Belíssima Arena. É, rapaz. E a terça, Neto. E a Lanifarma, né? A Lanifarma é sensacional. A Lanifarma é medicamentos em geral. E perfumaria é só ir na Lanifarma. E no campeonato brasileiro, o São Paulo está ganhando de 1 a 0 do Corinthians. Ah, viu o marcador lá no taquerão. Ficou o 1 a 0. Vai acontecendo. Você vai se ligando. Pesa na bola. E lá o tabu é grande. Eu tô sabendo o tabu de 20 jogos. Nunca ganhou lá dentro da Arena do Corinthians. Mas está tudo na primeira vez. Segue rolando. Tá valendo. E esse jogo começou às 16 horas lá, hein? Vem bola. Entrega na intermediária. Pertinho da área ali. Arrumou pra boa. Vai bater. Bateu travado. Pinto o coro. Segue rolando. Lançamento. Mas caiu vazio. Essa queda não alciou. Ele tá diminuindo com grandeza. Ela já dá um tapa lá pela direita. Tenta se projetar. Chega junto da marcação. Passaram batidos por aí. E ali o Celso tenta por ali descolar espaço pro cruzamento. E no toqueiro ganhou o instrumento alto. Diga, Netão. É, o Bandeirinha tá aí em cima do lance. E levantou o seu instrumento de trabalho. E é falta para o time do Fluminense. Agora tá. Essas são as emoções. E lá na belíssima arena. O Silvio Iacão. Tô sabendo que viola aí. São João da Mata. São João da Mata tá levando a decisão por pênalti no sub-20. O time de Gera. Eu tô de um lado do time do Gera. Do outro lado do time do professor Adão. Tá levando a decisão pra marca da Cal. Ou seja, já levaram. Houve igualdade no placar. E agora tá sendo decidido na marca da Cal. Fim de jogo. O Lagoinha conquistou. Ou seja, carimbou o passaporte pra próxima fase. Vem bola na área. O Vasquei acabou ficando de fora. Quebrou. Sobrou. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Gol. É do Fluminense. A Maílson. De longa distância ele matou. A bola desviou. E tirou literalmente a possibilidade do jogo. Do guarda-meta. E no condor. Julio Neto. É, Galvão. Teve muita sorte. A bola desviou. Tirou o goleirão do lance. Tá lá. 2 a 1 pro Fluminense. É, Galvão. 2 a 1 pro triculou. Pode ir à rua. E vai acontecendo. Neto, eu confiei. Como é que tá? O clássico falou. Porque tá chegando a final também. A gente não volta do motor por lá. Só que o Romano tá valendo. Fala a liderança do campeonato brasileiro. Vai, sem dúvida alguma, sem se confirmar. A vitória do São Paulo. O São Paulo passa a cilindra. Na séptima rodada do campeonato brasileiro. 2-22. Ergueu o instrumento da bola e escapou. A bola acabou saindo. O bandeirinha ligado. Ergueu o bastão. O lateral tá cobrado pro time do Condorou. O Condorou que não tenta buscar, sem dúvida alguma, a igualdade. Não tenha dúvida. É jogo bom, amigo. É pega, é show. 2 a 1 vai vir, vai vencendo. O time do Fluminense. Olha lá o tapinha na bola do Dutu. Trabalha por ali com o menino Gustavo. Gustavo deixou por aqui com o garotinho que traz o número 15, é o Celso. Lutou com o meio do volante. Domina, tenta trabalhar aqui a jogada. Tentando se projetar, tentando se mandar. É o garotinho Gessé, que traz o número 5 do Fluminense. A deixadinha. Henrique, pisa na bola, tenta sair da marcação. Deixa um pouquinho mais atrás. Passa como é o pessoal, o menino jovem. Já domina a perna de Henrique, se projetou no meio de bola por metro. Vai dominar por ali a alemã. A alemã perdeu o tempo da bola. Ela tentou tirar a marcação, mas acabou perto. Foi traído pelo Kic. A recuperação do Fluminense. Tenta se mandar, tenta carregar. Vem com ela, domina, domina o menino Dutu. Dominou, cortou pra dentro, meteu bola. Pro garotinho, Gustavo Arrulo, tentou pra boa. Fechar a janelinha por ali. A deixadinha com a Adãozinha. Adãozinha domina na perna direita. Já procurou espaço, encontrou com quem jogar. Encontrou a Nail, sua altura no segundo gol. Já deu um tapinha nela. Tenta se projetar. Pode pintar o cruzamento. Vai sacudindo, vai mexendo as estruturas da Belice Maranhão do Palmeiras. Vai se desenhando. O grande campeonato tá acontecendo. Já virou realidade. Olha o toque. Pintou o cabeceiro. Ela passou. A direita do guarda-meta do Conduru. Que já ligou, tentou ligar. Subiu. O escuro Celso. O tapinha na bola. Celso rasga. O bico da bota. Bala tapa nela. Joga de lado. Vai acontecendo. E você vai se ligando. Lá no Conduru do Lagoinha. Lá no Conduru do Lagoinha. Brancinho do Basquim. Que acabou sendo eliminado da competição. E daqui a pouquinho a gente traz as informações. Lá da presidela. E agora o Neto vai puxar aqui. Vai trazer o profissional. Olha lá o toque da partida na bola. Retropera a Jogerson. E o domina. E olha. Não estica a pena. Porque ela não acha nada. Ela saiu pela linha. Ela deu lá pela beira. Vai pique agora. É o domina. Passem projeitado. E o Corinthians empatou no finalzinho. Condiguar 1 a 1. Condiguar 1 a 1. O Ambas marca. O Ambas marca continua. Segue rolando. O Nouto que a bola escapa. É você ligado. É você ligado. Tem uma ficha aí. Eita rapaz. É galera. E restam 10 minutos. Pula. Se tem 80. Resta 10. Lá no Taquerão. Vem bola escorregando. Vai ter uma diária. Quem sobe que chega. Olha lá a entrega. Vem gente daqui a pouco no Fluminense. Olha lá o toque. Olha lá o toque. É você ligado. Ligar se gostou do futebol. Bora lá. Você vai se ligando. Você vai escondido. Como é que é esse lance, filho? Como é que é esse lance aí? Ganhou e perdeu. Vamos lá. É outro lance. Vem bola escorregando. Olha lá. Pode pintar o empate. Escudo. Na marcação. O caprichosamento. Domina para a 6 de mil. Olha lá. Rota que vem. Tem ele. Jovem só. Carmo levantou. É. Ele subiu. Ele sabe se. Ele dá. Os aplausos. Ele sabe se. Ela correta. Já tem o cabeceado. Tem o primeiro peito. E foi lá pra igualar o marcador, meu parceiro Né É, Galvão, é um metro e meio de altura Mas conseguiu cabecear bonito e tá aí Dois a dois no placar geral, Galvão Tudo igual na pele esmaré E a viola deixou o título escapar na marca da Cal O clássico era intermunicipal, era viola de São Domingo, representando São Domingo E a equipe do São João da Mata representou o Luiz Rocha Maranhão Levou a melhor, o time do São João da Mata nos pênaltis Segue rolando, tá valendo É, Galvão, é pra cá, o senhor, tudo igual, dois a dois, jogando de bola Eu vim dizendo, olha lá o que fez com o garotinho Henrique Tive a marcação do primeiro, meu irmão Lombadinho Ele acabou errando o tempo, ninguém gostou Facilitou o trabalho dele Olha lá o toque, segue rolando Vim pra o quarto, para e marca É as emoções acontecendo aqui na Irina Dentro do Palmeiras Ontem tivemos o igualdade no placar, né, Neto? E eu, na abertura E fomos até o presente momento É, Galvão, é, Galvão, é, Galvão Mais um empate acontecendo Dois a dois Por ali Tentavam o chute, logo a distância, o árbitro Eu não tinha autorizado ainda Por ali tinha regularidade Resolvendo alguma questão ali E assim vai, né, Neto, fica lá É, com certeza, Galvão Não tinha autorizado aí a falta Não tá valendo nada disso, tá certo? E continua dois a dois no placar E o tempo praticamente está acabando Não, Galvão? Essas são as emoções do melhor futebol É no toque, toque da bola Bola escurregou por ali Pitoca do seu Segue rolando É a bola tocada por ali de lado Lateral perto Pensa aí A equipe Erdo Fluminense vai sinalizando por ali O assistente Portanto Você que tá ligadinho com a agenda Através do rádio 100,3 TFM Muito obrigado pelo carinho da audiência É bom, é bom demais Ter você como ouvinte Ligado Licionário com a agenda O grande Salvatore Com um sorriso largo ali, mano Salvatore tá ligado É Sem querer perder Se quer um lance Nem pesca Por ali O afo Opa É a nossa perra Primeira nos rádios negros Brasil Mundo Sem dúvida Com ligado com a gente Argentina Bolívia Chile Paraguai Itália Por tudo quanto é lugar Desenvolvimento Com ligado com a gente Amiga A gente tá agradecendo O carinho da audiência Olha 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 Que coisa Pelo Que coisa Lançamento Pra Raul Vai acompanhando A trajetória Por ali Mulher Um abraço Ao senhor Já Fazia a cobertura Rebola Tocada Fazer Jogando aqui Com o caminho Bero 517 Já procura Melhor Que só Ele encontrou Por aqui O menino Gustavo Gustavo Domina Entregou Por dentro Seria pro Celso Recupera Alemão Dá um tapinha Nela Eduardo Pisa na bola Chegou junto Foi inteligente Jogou contra a marcação Lateral Que perto Saiu a equipe Era do Codoro Vão empatando Placar É 2 a 2 Já cobraram o lateral Raimundo no 2 E o filho E a doce Deu pra Henrique Henrique com ele Mais uma vez A bola é chata Sai pela liga e lá É mais do lateral Fimundo Vai empatando o placar 2 a 2 Domina Jogou contra o Flamengo Vete bola pro ataque Seguiu do menino Gustavo Amorteceu Botou no chão Compreensão Da marcação Trai tudo Do fundo Mais Faz a trava Chegou junto Jogu Escorou ela Pela liga De lado E lateral Neto Olha pra placa Vai Tanto patrocínio Patrocínio especial Eta nossa amiga E futura deputada Federal Amanda Gentil Edson do Tantônio Daniela Deputada Estadual Moadi Pai Nosso vereador Vereador Rafael Torres Vereador Neto do Natal Comercial Cabral Lani Farma Lani Farma Tudo em medicamentos E perfumaria Sem geral Galvão Vamos lá meu garoto Eduardo dominou Tira o Jovem Nem põe Tapa na bola Alemão Dominou Lançou Raim Provinário Pela ponta direita Para evitar o balão Ele olhou Tendeu o cruzamento Com aquela quebra Se cala Vim Guarda A beba Da equipe Do Fluminense Que já liga direto Com Adãozinho Adãozinho domina Lateral direita Pra sair pro campo Ele ataca Ele já olhou Não tá bem curtinho Viu buscar por ali O menino doutor Doutor balmina Pisa na bola Tenta sair da marcação Tentou me debilhar Meteu por dedo Chega Chegou por ali O camisamento Doutor domina Tenta sair da marcação Olha lá Que bolão Vai tentando Ali a equipe do Fluminense Lançar pro campo De ataque Toca Ela vai clicando Na intermediária Quem sobe Quem chega Olha lá O menino Gustavo Com ela dominada Mais uma vez Ele o prende Ele deixa o Conselso O Celso tenta o tanque Ele vai fazer o blackout Pra tirar a marcação Deixou um pouquinho Mais atrás Gustavo Retraiu Com ele Com o Jessé Jessé dá um tapinha nela Arredondou mais vezes Com o Celso O Celso procura a melhor opção Encontrou o Jessé E essa é domino É campo de ataque A bola bate No cima na marcação Olha quebrou Na marcação Com a camisa Meia dúzia E caprichosamente Ele deixou um pouquinho Mais atrás Bola toca de profundidade Quem sobe Quem chega Pitou O cabeceiro Pode pintar O terceiro banheiro O capa nela Lá em cima Ele subiu Encontrou a gorduchinha JP bate nela Mas bate Todo torto Ela vai saindo Horário alto O jogo Tem gente no chão Diga lá Netão Ela teve lá Um choque Entre os dois jogadores Então o juizão Não pode continuar o jogo Com jogadores Saindo no chão É a regra E no placar geral 2 a 2 Vamos lá Galvão Está tudo igual Aqui na Belice Marana Tem gente no chão Tem gente no chão Da equipe do Conduru As expectativas São maravilhosas Elas vão acontecendo Sem dúvida alguma Eles vão proporcionando A inoação E a explosão Da Copa Municipal Dois mil e um mil e dois O melhor Vai acontecendo Por aqui É no toque Toque da bola No tic tac Do campo Conflito E o placar do jogo É Chiquinho Tudo igual Dois a dois Aqui na Belice Marana Vai embora Vai embora O ponteiro vai acontecendo Olha o Raí Faz o lançamento Segura Segura O domina Quando ele escapa Pogue no rio O lateral Doce no Conduru O Conduru No ataque Jovem solta Sobate O chico Junta a marcação Do Francisco O Francisco Dá um tapinha Ela vai chegando Por aqui A alemão Para a vinteira Toque Fica Proquido Fluminense Agora Tem um céu O céu Só Faz o ar Por lá Por um lado Direito Chega Junta a marcação Rasga Na ponta Da volta O quatro Aqui no central A Pão do centro É filho de banco É galera Tudo igual Dois a dois Aqui na Belice Marana Diga lá Galvão Grande Jogo Dois a dois Aqui são Doze Equipes Dois equipes Bom de bola É jogo Equilibrado Galvão Ontem Um a um Hoje Dois a dois